Olá, que legal. Então, vamos fazer aquela coisa MC, então aqui estamos mais um dojo Rio Live para o mundo. Vamos lá, quem vai compartilhar a tela? Quem pergunta? Tá, né? Como é que faz isso? Veja, vamos lá, compartilhar a tela. Primeiro aqui na esquerda. Guia do Chrome, câmbio de 7. Já estão vendo? Então, primeiro, então, para os prolegômenos é que o problema é criar acordes, a linguagem é Python e a primeira, o time box é 5 minutos e a primeira dupla é o Chico e o Daniel. Por favor. Então, Andromão, dá uma introdução, explica um pouco o problema aí para a galera. Beleza, dá o share lá, Claudio, da parte do problema. Pode ter um draft ali. Claudio? Já tem draft? Você vai compartilhar a sua tela, Daniel? Tá aí, pô, tá no replete já, só clicar ali em draft. De novo. Seu compartilhamento que parou, tá? É, eu parei, parei porque foi o que eu entendi que ele disse. Beleza, a ideia é basicamente criar um programa que forme acordes maiores ou menores. A gente já decidiu que hoje vai ser Python de novo. Só alguns conceitos antes. O pessoal de outras linguagens é bem-vindo, ninguém apareceu ainda. Com certeza, a gente tá doido para fazer em outra linguagem, mas não tem guru. Um semitom é a menor distância entre duas notas. E um tom é um conjunto de dois semitons. Então, se eu tenho duas notas depois, é um tom. Se é uma nota logo em seguida, é um semitom. Beleza. A escala maior de dó é composta por dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O dó, repetindo a primeira nota. Toda nota sustenida é a nota que dá seu nome, mais meio tom. Então, o dó sustenido é a nota logo em seguida ao dó. É o dó, soma meio tom. No teclado vai ter uma teclinha preta logo do lado do dó, é o dó sustenido. Ou no violão, soma uma casa, é o dó sustenido. Toda nota bemol equivale à nota que dá seu nome, menos meio tom. Então, o ré bemol é a mesma coisa que o dó sustenido. Tá ali no meio, né? Dó mais bem, dó sustenido. Tá no mesmo. E ré menos meio, dá ré bemol. A sonoridade é a mesma. Uma escala cromática. A sonoridade é a mesma. Esse é o ponto. No piano igual. É. E a sonoridade também. Não, não, não. Não, tudo bem. Continua a sua explicação. Nesse mundo paralelo do dojo, a gente vai que vale a que dá no mesmo. Beleza? Então, vamos ignorar a música por enquanto. E vamos considerar o dojo probleminha. Então, a gente tem, portanto, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá. Não existe nota composta entre o mi e o fá. Fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e dó. Então, si mais meio tom já é dó. E dó menos meio tom já é si. Então, ré bemol, desce um pouco o código. Ré bemol mesmo que dó sustenido, por exemplo. Não existem notas entre mi e fá e entre si e dó. Si sustenido seria, não é, mas seria o próprio dó. E dó bemol seria o próprio si. Tentei ser o menos polêmico possível nessa parte. Um acorde maior é formado pela nota que dá seu nome. O segundo termo desse acorde é a nota que dá seu nome mais dois tons. E o terceiro tom, o terceiro termo é mais um tom e meio. O menor é a nota mais um tom e meio, mais dois tons. Desce aí. Então, por exemplo, dó maior é dó, mi e sol. Repara que depois do dó eu vou para o mi, eu somei dois tons. Eu passei por dó sustenido, ré, ré sustenido e cheguei no mi. Do mi para o sol eu passei um tom e meio. Eu passei pelo fá, fá sustenido e cheguei no sol. O ré, nossa, está escrito dé. O ré maior é ré, fá sustenido e lá. Mesma coisa. Nota, dois tons, um tom e meio. O ré menor é ré, fá e lá. Nota, um tom e meio, dois tons. O ré sustenido seria o mesmo que ré sustenido, sol e lá sustenido. Então, ré sustenido, somo dois tons, dá sol, somo um tom e meio, dá lá sustenido. E aqui está a convergência das letras para as notas. O C, o dó, o D, o ré, o E, o mi, o F, o fá, G, o sol, A, lá, B, si. Então, é isso. Cortou aí. Dá para ver agora? Alô? Aqui cortou. Tá. Então, beleza, continua aí. Então, é isso. O input do programa é você inserir um acorde e o programa tem que te retornar quais são as notas desse acorde. É basicamente isso. Vamos começar? Demogô. Breve comentário. O sustenido e o bemol são iguais numa escala temperada. Na verdade, reza a lenda que o tom é dividido em nove comas. E o semitom são quatro comas. Então, quando você diminui ou aumenta, na verdade, você não bate na mesma frequência, não. Mas, vai lá. Até porque, se a gente for ser mais científico na coisa, a gente vai ter muitas faixas de frequência ali no meio. Sim. Na verdade, a escala temperada é uma coxã no bração, né? Porque em instrumentos não temperados, você tem liberdade para colocar a nota onde você quer, né? No teclado, você forçou ela a ficar ali naquela frequência. Ó, vou soltar os cinco minutos aqui. Quem começa? Você, quem? Não, Chico e você. Não, é o tecido. Bora lá, bora lá. Bota aí no main aí para a galera ver. Beleza. Já está rolando o cronômetro? Já. E aí, Daniel? Por onde que tu recomenda o primeiro teste? Bom, vamos fazer um teste. Ver se C é Dome e Sol. Então, B, C. Tem vários cursores aqui, Bruno. Mas pelo teste. Acerte. Pessoal, bota todo mundo cursou na primeira linha aí, por favor. Porque fica aparecendo mil cursores aí. Acerte. Vai entrar como String? Ah, sim, sim. String qual que você chamava, Flávio? C. C maiúsculo. Você vai ter que chamar uma função passando C maiúsculo e vai ter que dar... Aí pode ser uma lista, né? Dó, Mi, Sol. Não, eu só estou querendo saber os tipos mesmo. Aí vai ser como Dó. Vai ser assim? Vai ser com as letras? Eu tinha pensado em escrever a nota. Mas pode ser... Escrever a nota. Escrever a nota? Tá. Vamos manter sem acento porque o Rapplet está cagando com os acentos. Pois é. Aí daí seria melhor a letra, né? É, pode ser então. Pode ficar Dó, Rê. C, E, G. Geralmente a gente vai usar a letra quando a gente está falando de acorde, não de nota, mas beleza. Errado? Quer botar então... Não sei, é errado, Cláudio? Não, tá bom. Acho que não. Na verdade, tem duas convenções de chamar as notas Dó, Rê, Mi e chamar C, A, B, C, D, E. São duas convenções diferentes. Eu vou botar aí o nome da nota porque a gente consegue saber que C é Dó, em vez de ficar olhando lá na listinha, né? Só que daí, gente, quando for escrever, escreve sem acento, tá? Tá. Qual vai ser o nome da função? Notas, maybe. Acorde. Acorde? Notas? É, pode ser acorde. Acorde. Ou pode ser notas under C. Under D, aliás. Então, seria notas D, C. Notas D. Ou pode ser a primeira composição comparada. Mas não é acorde que a gente está fazendo? Sim. Faz sentido chamar acorde, né? Já que é acorde. Então, vai ser assim? Pode ser. Acorde recebendo C, tem que retornar essa lista, né? Vamos rodar. Primeira vez que vai rodar. Acorde is not defined. Então, vamos definir aqui. F. Acorde. Recebe. Acorde. Acorde. Trouxe. Qual vai ser o nome do parâmetro? Nota? Pode ser acorde. Mas aí manter o mesmo nome e se zoar. É, pois é. Tom. Que? Pode ser tom. É notas. Como é que chama a primeira nota do acorde? É o tom. Tom? Não é isso? Eu acho que era. É que quando a gente começar a passar um acorde menor, vai fazer mais sentido. Mas pode manter tom por enquanto. Notas, né? Conjunto de notas formam um acorde. Então, o retorno vão ser notas, mas o que você passa para ele é um acorde. Não, você passa uma nota. Você está dizendo para ele, monta dó maior para mim a partir de dó. Aí ele dó me sol... É que eu estou pedindo o acorde de dó maior, né? Sim. E aí, qual a definição? Tá bom, tá tranquilo. A gente pode mexer depois de durante. Depois mexe, depois mexe. Ó, então todo mundo está vendo aí no terminal. Agora deu um assertion error. A primeira coisa que eu posso fazer para parar de dar esse assertion error é... Vim aqui e retornar isso aqui. Quem é a primeira vez no Dojo, a lógica é essa. Os menores passos possíveis para os testes irem passando, tá? Então, ó, agora não deu nada porque, na verdade, a gente não estruturou isso aqui como sendo um teste, né? F, teste, C. Aí vamos aqui rodar. Como é que faz para aparecer, né? Digita PyTest no terminal e ele vai rodar os testes. Vai. It's not defined. Ah, tá. É porque, na verdade, é um terminal interativo, né? Tem que fazer... Tem que fazer aquela linha... É, não tem jeito. No Rapplet, não tem jeito. Seu tempo acabou! Fechou. Beleza. Mas assim, só para... Quem vai comigo? A Mariana e o Bruno já participaram de algum Dojo? Eles sabem a lógica do Dojo? Mariana é ninja fundadora. Mariana foi no Dojo antes de mim. Bom? Ah, beleza. 120 gramas, 20 reais, né? 120 gramas, 20 reais. O cara tá comprando drogas, hein? Se 120 gramas tiver 20 reais, não dá esse compacto aí, não é bem o quê? Não é bem esse o programa do Dojo, não. E aí, quem vai que eu pilotar? Já era. Eu sou novato aqui. Então, só para explicar para os novatos aí, a lógica do Dojo é mais ou menos o seguinte. É começar com o TDD, tá? Test Driven Development. Desenvolvimento dirigido por teste. Por isso que a gente começou fazendo um acerte, né? O acerte é mais ou menos o seguinte. Olha só. Se quando eu passar C... Quando eu passar C para a função acorde, tem que retornar essa lista. Só que quando... A primeira vez que eu rodou o teste, não existia a função acorde. Então, eu fui lá e criei a função acorde. Aí, quando eu rodei o teste de novo, não tinha retorno da lista. Eu fui lá e botei a lista, certo? Ou seja, a gente começa pensando em qual tem que ser o retorno e daí vai fazendo as pequenas alterações para ir tendo esse retorno que a gente quer. Vou me chamar e eu entrei. Entendeu aí, Bruno? Entendi. Temos um novo participante. E aí, Tito? É o Tito que eu acho que é? Fala aí. Tem que ter. Tem um Tito só. Tito? Tito? Bom, beleza. Todo mundo entendeu? Sim, sim. E aí, quem vai copilotar? Primeiro as meninas. Eu passei. Eu passei. Então, vamos lá. Pode ligar aí, Claudio. Oi. Beleza. Eu vou só... Joga teu... Isso, o cursor lá pra cima. É, tá bom. Tranquilo. Então, vamos lá. By test not defined. Joga teu cursor lá pra cima também, Claudio. Recomendo que todo mundo use o Chrome no Windows. Ah, pelo amor de Deus. Não acontece isso. Firefox no Linux aqui. Por favor, né? Bom, o teste passou. O programa tá pronto. Já sabe fazer o Dó Maior. Aquele aluno de violão que aprende a fazer uma nota e quer tocar toda hora. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Pode ir pro Ré Maior? Bora. Eu fico tentando usar atalhos de DL nisso daqui e não funciona. Ré Maior vai ter que ser Ré, Fá sustenido. E lá, né? Eu tô achando estranho a gente, tipo, botar a entrada num formato e a saída no outro. Entendi. Apoiado. Quer mudar pra quê? Ou tudo pra Dó? Ou um ou outro, mas fica estranho. Tudo faz. Vamos eliminar as letras, então, que aí a gente facilita até, né? Uhum. Ré, Fá sustenido e Lá. Vamos rodar o teste. Eu espero que ele não passe. Exato. E aí? Vamos roubar? Bora. Certo? Isso aí. Enquanto eu puder adiar, resolver o problema, eu vou adiando. Até meu tempo acabar. Tô brincando. Tá. Opa. O que que eu fiz de errado aqui? Ah, tá. A gente não tá mais usando a letra. Sim. Agora é Ré. É. String Ré. Tá funcionando. O que que eu vou fazer? Pra gente não ficar criando um teste pra cada coisa, Eu vou meter o parametragem do Pytest. O que que ele faz? É registrado. Pois é. Ele, hum. Eu passo alguns parâmetros pra ele. Então, tipo, eu vou entrar com o parâmetro Acorde. E Notas. E aí ele vai rodar a mesma coisa pra cada teste pra mim. No caso, o que que eu vou fazer aqui? O primeiro vai ser Dó. E a lista Dó, Mi, Sol. É, não foi. Acho que o meu shift tá começando a ficar bugado. O segundo vai ser Ré. Que vai ser Ré. Fá sustenido. E Lá. Então ele vai rodar isso aqui pra essas duas coisas. Ao invés de eu precisar ter vários testes, A gente só adiciona uma linha aqui. Eu fiz alguma coisa de errado. O que que eu fiz de errado aqui? Ah, tá. Eu dei o mesmo nome da função, Então eu sobrescrevi a função. Então. Errozinho bobo que eu fiz, hein? IndirectFixory doesn't exist. O que que tá de errado aqui? Ah, sim, sim. Aqui. Isso aqui é uma string com o nome dos parâmetros. Eu acho que eu não usei o parâmetro atrás. Cara, eu curto. Tem gente que é contra, mas eu curto. Tem gente que fala que tem que ser realmente um teste separado e tal. Mas na real ele queria teste separado. Se você for ver, são dois testes diferentes. Sim. Gente, Cláudio, tira essa mensagem da tela que tá aparecendo aí. Valeu. Desculpa. Massa. Não problema. Pode. E agora? O que a gente faz? Botar mais um desse aí pra gente ser forçado a fazer algum código. Beleza. Mi. O mi, ele é mi. Sol? Não. Sol sustenido? Vamos colar aqui. E si. Certo? O teste não vai passar. Beleza. Então, eu acho legal a gente escrever todas as notas numa lista e iterar entre elas. Mas o tempo acabou. Galera, vou precisar sair. Um forte abraço aí pra todo mundo, tá? Valeu, Chico. Até quarta. Valeu. Tchau, tchau. E aí, quem é que vai comigo? Eu. Posso ir? Quem? Que falou? Mas você que vai escrever, eu vou falando, né? Isso. Eu só não vi quem é que falou. É, Bruno. O B.O. aí da tela. O B.O. É o B.O. É, aqui é o B.O. Tá. Quem é a Felogitzer? O que é a Felogitzer? Não sei. Quem entrou aí? A Felogitzer? A Felogitzer? Tito. Tito também não falou nada ainda. Tito tá em cima. Ah, a Felogitzer. Bom, beleza. Enfim. Pode ir? Já foi o tempo? Soltei o tempo. Eu só queria... Eu vou lá no draft rapidinho e vou copiar a listinha de notas. Vou deixar colado aqui. Pra gente lembrar. Então... Nossa. Aí. A gente... A ideia era a gente fazer uma listinha com as notas. Pra poder... Pra poder... Pegar já da sequência direto. Então... A gente pode botar aqui... Notas vai ser... Coloca uma listinha aqui. Já tá copiando aqui. Ah, não tem aquelas coisas de copiar vários negócios, botar tudo... Você pode colar isso no shell com uma string e dar um ponto split espaço. Ah, pode ser, inclusive. Aí você copia o que der no shell e joga aí. Então só faz isso aqui. Split. Split, pronto. Explica pro Bruno como é que funciona o split. Não, esse eu conheço. Show. Tá, lá, lá, só, 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 só... Aqui travou. Não sei se foi só pra mim ou pra todo mundo. A tela. Eita. Agora apareceu. Foi. Só tô trocando os assentos aqui. Boa. Bom, temos as nossas notas. E agora o que a gente faz com elas? A regra do acorde maior é eu pego a minha nota, né? Mas não tem que fazer a lista? Fazer o split, copiar lá do shell e colar de novo? Não, já tá aqui, ó. Isso aqui vai dar uma lista. Ah, beleza. Tá bom. Ele vai pegar a string, dividir os espaços e vai virar tudo uma lista. Foi de boa. Aí, beleza. Temos uma lista com várias notas. Inclusive ela tá terminando aqui com dó, não sei se no caso ia atrapalhar a gente. E aí a nossa lógica é a gente começa com a primeira nota, pula uma, duas, três, pega a quarta e depois uma, duas, pega a terceira. A gente podia roubar, por enquanto, e só fazer isso. Então, pra eu pegar o índice do negócio na lista, como é que era mesmo? O índex era, né? Índex. Índex, né? Índice. Vai ser um índex. Não. Notas. Índex. Doutor 1. Como chama mesmo o segundo, a segunda nota do acorde, tem um nome pra ela, né? Segunda. Não sei. Eu tô procurando aqui no Google porque eu não lembro também, acho que é terça e... Sei lá. É, primeira terça, olha que bonito. Primeira terça e quinta, né? Porque... Tô falando um pouco, né, gente? Tô ajudando quase nada. Relaxa. Ah, relaxa. É terça maior e quinta justa. Terça maior. Mas aí mantém sua terça porque você vai precisar fazer menor depois, então? Ah, mas a gente deixa bonitinho aqui já, com o nome certo. A terça maior vai ser o notas no índice da minha nota, mais três, né? Aqui, zero, um, dois, três, quatro. Não, mais quatro. Mais quatro. E a quinta vai ser quatro, cinco... Eita, acabou meu tempo. Quem vai é o BO. Quem vai ser o par do BO. Ah, meu Deus. E aí, se apresenta aí, galera. Valéria? Ah, Valéria apareceu. Tito apareceu, não falou nada ainda. Eu tô hoje só de espectadora, porque mudou, não é que mudou muita coisa, mas é porque eu ainda tô entendendo como é que vocês estão fazendo, eu não entendi ainda direito o problema, vocês estão usando notas, enfim, eu ainda tô só de espectadora. Nada disso. Ele tá jogando em cal essa adolescência aí, de pandemia, então... Então, o Daniel... Daniel, Valéria, Valéria, Daniel, explica tudo pra Valéria. Eu acho que você pode copilotar com o Bruno, Cláudio, e enquanto você copilota, você explica o problema. Porque vocês vão precisar reexplicar mesmo agora no que vocês vão resolver. E você é pago pra quê, nesse 2B? Eu não tô pagando não, hein? Tá bom, beleza. Vamos lá. Tá. É o BO e eu, olha só o que eu arrumei. Soltei aqui o... A da BO aí. Então, só pra entender aqui, a gente, pra continuar o pensamento aqui, a gente vai receber essa lista, através desse teste aqui, a gente vai acessar, conforme o valor da lista, ele vai acessar a lista de notas. Isso. Aí, pra cada nota que eu tenho aqui, ele vai ser o índice, que é a nota em si, da primeira, né? Aham. Não. Isso. Depois vai ser a segunda nota e depois vai ser a terceira nota? Isso. Teria mais uma nota aqui, na realidade? Que nos... Não, já foi, porque a primeira é o próprio Tom. Na verdade... Desculpa, não. Então, tá faltando esses aqui, né? Na verdade, só... Ela fez essa aqui. É, ela só parou na conta, né? Porque não é mais quatro, né? Mais quatro é a terça maior. E se a conta aqui, eu não... A quinta vai ser... Ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não estou enganado. E aí, você pode dar um return. Daqui? É. Faz uma lista. Abre colchete, fecha colchete. E bota dentro. Tom. Vírgula, terça maior. Vírgula, quinta justa. Isso é injusto. Quinta quinta aqui. Quer que eu ponha? Quinta justa? Não, pode. É. Mas aí vai ter que corrigir lá. É bom que a nossa aula de música vai ficando mais sofisticada. Clique no ramo lá em cima. Vamos clicar aqui. Passou. Pode apagar esse código velho aí. Tudo isso? Uhum. Beleza. Tá, agora... A gente precisa de um outro teste. Tá todo mundo entendendo o que está rolando aí? Bom, vamos dar uma pausa para explicar. Então, é... Parece que a gente entendeu um pouco diferente, mas... Dado uma nota, qual acorde que você... Qual acorde que você forma em cima de uma nota? Ou, dado um acorde, quais as notas do acorde? Então, baseado aqui... Tá todo mundo vendo aqui a minha seleção aqui em cima? Baseado na escalinha cromática aqui, que tem todas as notas aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E entre... Dó e Ré, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. É, um acorde é formado por... Um acorde maior é formado pela nota, a terça da nota e a quinta da nota. Que é a nota mais um tom... Não, mais dois tons, não é isso? E daí mais um tom e meio. Então, para começar por Dó... O Dó maior é formado por Dó. Aí, de Dó a Dó sustenido tem meio tom. De Dó sustenido da Ré tem meio tom. De Ré a Ré sustenido tem meio tom. De Ré sustenido da Mi tem meio tom. Então, são quatro meios tons. São dois tons. Então, a terça maior de Dó é o Mi. E a quinta justa de Dó é o Sol. Que é o tom e meio entre o Mi e o Sol. Isso vale para qualquer tríade, qualquer acorde, qualquer nota. Basta que você parta de qualquer ponto desse da escala. Se você aplicar os mesmos intervalos, você vai ter um acorde maior. Uma tríade maior, né? E, na verdade, é assim que os acordes são feitos. Não está falando do acorde mais simples. Então, a solução foi... A solução desse ponto... A gente tem aqui os testes. Estão usando essa gracinha do parametrais aqui do Pai Teste, né? Que ele, na verdade, passa uma coisa chamada tom e uma coisa chamada notas para um teste. O tom é sempre a nota de que a gente está falando. E as notas são as notas que formam aquele acorde, né? Então, Dó, Dó, Mi, Sol, Ré, Ré, Fasnido, Lá, Mi, Mi, Sol, Fasnido, Si. E agora a gente vai escrever um teste para quebrar essa implementação que a gente tem até agora. E a implementação que a gente tem até agora é... Dada uma nota, a gente vê o índice dela nessa lista, né? E aí soma esses intervalos para encontrar quem é a terça maior da nota dada, quem é a quinta justa da nota dada. E aí retorna o tom, a terça maior e a quinta justa numa lista, né? A gente já está usando até os termos de música aqui para parecer que a gente é muito erúdito. Entende muito isso, né? Eu posso colar a dica lá de como forma a nota lá do draft? Pode? Sim. A vontade de caramba. Você é o piloto. Se você quiser apagar tudo e reescrever tudo, você também pode. Não, o que é isso? Não, mas assim, tem total liberdade para o que você quiser. Solta o tempo. Achei uma merda, vou apagar a porra. Pode. Vários dois vezes acontecem isso. Só que cinco minutos depois, outra pessoa pode achar uma merda o que você escreveu e refazer de novo, né? Entendi, cara. Vamos escrever o teste. Vamos escrever o teste? O problema é que a gente está sem nit. Ó, soltei o tempo aqui. Tem mais de dois minutos. Esse teste aqui vai estourar. Esse cara... Faltou só comentar a linha lá em cima. Ficou no comentário. Ah, comentei duas vezes a mesma linha? Que idiota. Vamos lá. Aqui, esse cara tem que ser formado lá, mais dois tons. Então, tem que ser si e dó. Então, aqui é lá. Aqui vai virar si. E depois um tom em meio, né? E que eu não sei quem é o cara agora. Dois tons depois de lá não dá si. É, não. Dó sustenido. Opa, desculpa, gente. Obrigado pelo... Tranquilo. Dá o quê? Dó sustenido. Lá, dó sustenido e mi. Dó sustenido e mi. É isso, né? A gente vai rodar. Ainda tem que aprender muito de música aqui, né? É isso. Deu erro? Deu erro. Deu. Pronto. Agora tem que ver uma forma aqui de pensar, de ele ler esse cara aqui, né? O quatro e o sete de forma dinâmica. Então, teria que criar uma regra. Quer dizer, uma regra para acorde maior e acorde menor. Para ele... Alguma forma de um... Sei lá, dele ver o sustenido e contar a partir dali. Não sei. Estou meio que chutando aqui. Se alguém puder me ajudar. Isso aqui tem que virar dinâmico, né? A partir do dó, ele tem... Primeiro, ele tem que ver se ele é um acorde maior ou menor. Para saber se ele vai subir na lista ou se ele vai descer na lista. Para contar. Foque em maior, por enquanto. Na verdade, a gente não tem esse problema ainda. É só dos maiores. O problema que está acontecendo é que ele excedeu a lista, certo? Ele tentou achar uma posição que não existia na lista. Isso. Nem dó sustenido, nem o mi existem. O dó sustenido, ele deve ter retornado 14 e o mi, ele deve ter retornado... Sei lá, 17. Teria que fazer uma forma dele voltar, né? Pro início. Acabou o tempo. Acabou. Quem vai com o Cláudio? Tito? Cadê a Valéria? Sumiu? Tito sumiu também? Cadê? 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 Tito está mudo. Tito. Bom, tem hipótese também de ser alguém acessando um computador sem microfone, né? Ah, pode ser. Pode ser também. É só escrever ali no chat. Tão me ouvindo agora? Ah, agora sim. Agora sim. É porque o meu fone de ouvido que eu coloco, eu acho que ele tira o microfone e o microfone do fone de ouvido não está funcionando. Você conseguiu entrar lá no Appleit? Consegui. Massa. Aqui, assim, em relação a resolver a questão, eu não sei nada, obviamente. Mas, eu estou aqui. Mas você está acompanhando o problema? Pô. Parada dos acordes, e do nome do solo? Eu cheguei um pouco depois, mas estou acompanhando. É o mesmo título que é no Dojo Rio? Oi? É o mesmo título que é no Dojo Rio? Eu fui uma vez. Tá, então eu acho que não é o mesmo título, não. Você está falando título e pensando no Tote? Que é o contrário. É verdade, verdade. É verdade. É um pouquinho diferente. Então, vem comigo, Tito. Você faz o copiloto. Tá, eu ainda nem entendi muito a questão. Eu estou entendendo o que foi feito, mais ou menos, até o que a Mário fez. Mas, eu não sei qual que é o... É, nem eu. Nem eu. A gente descobre no caminho. Vamos lá. Não vai doer muito. Vão ser só cinco minutos. Soltei o tempo aqui. Então. Voltando lá para onde parou. Eu fiquei um pouco... Deixa eu rodar aqui. Esse negócio está rodando. Tem um death perdido ali. Tem um death perdido ali. Um death perdido aqui. É que a gente não respeita muito a PEP 8, não. Porque a gente passa nessa tela. Você não nem vê nada. Vamos lá. Acabei. Então. Tem um cara falhando. Isso era de se esperar. Ah, sim. Agora sim. Ele deu um index alto afluente, provavelmente, por causa da nossa continha louca lá. Então, explicando de novo para o... Tito, o que a gente está fazendo é montando o acorde a partir dessa lista aqui da linha 7. Sim, isso eu entendi. Quando dá um split, era vir numa lista, né? Então, a gente sempre se referencia da nota dada como... Meu Deus, essa nota tem um nome. É a... Enfim. É a primeira. É a primeira do acorde, né? A nota é fundamental, segundo a Wikipedia. É a fundamental. Exatamente isso. A fundamental. E aí a gente conta uma terça maior, né? Que no caso, por exemplo, o dó vai para o mi. E aí a quinta justa de dó, que é o sol. Essa proporção, ela vale para qualquer nota que a gente tomasse como ponto de partida, como fundamental. Então, funcionou bonitinho para o resto. Deixa eu botar uns espacinhos aqui para... Aí a PEP 8... Aí eu gosto da PEP 8. Tem... Então, enquanto essa proporção aqui de 4 e de 7... Na verdade, graças a Deus, o 4 e o 7 não estão batendo com a nossa... Como a gente fala em terça e quinta, né? Terça é 4 e quinta é 7. Porque devia ter uma conversão aí para o número de tons e semitons, né? Para o salto, né? Para o salto, né? Mas... Então, enquanto é que deram um salto meio grande, né? O Fá talvez funcionasse... Não, o Fá talvez já não funcionasse... Não, o Fá já não funcionaria, né? Porque o Mi já bate no Si, né? O problema é que quando a gente vai chegando para cá na lista, a gente vai ter que rodar a lista, né? Porque se a gente lembra bem lá do teclado, ele continua, né? Ele tem outro dó, outro ré e... E assim vai. Então, esse... O mais 4, eu não sei se deu problema. A gente passou, partiu do lá. É, já deu problema no lá. Lá, mais 4, estoura a lista, né? Não tem daqui, mais 4, estoura a lista. Então, a gente precisa fazer alguma continha para que esse valor aqui gire dentro da lista, né? Esse que seria... Quem seria a terça de lá, né? Se a gente conta, vamos lá, zero. Um, dois, três, quatro. Então, na terça, então, lá seria zero. Um, dois, três, quatro, né? Seria dó sustenido, né? E aí, esse 4, na verdade, ele precisa virar... É... É... Aí, ele pegar o dó sustenido, né? Bem... Não 4 precisa virar... Não 4 precisa virar 1, mas essa soma precisa virar 1, né? Pra... Aqui tá dando índice mais 4, índice mais 4, tem que bater nesse cara aqui, né? Então, esse cara precisa circular de alguma maneira. É... Que eu não sei como. Provavelmente tem uma... Tem uma... Tem uma matemática bem legal pra fazer isso, né? Lembra como a gente resolveu o dia da semana? Não sei, lembro. Da mesma forma, é... Se quando... São dois elementos aí. Se quando passa de 12, você tem que subtrair 12. E quando não passa de 12, aquele número tá ok? Que operação que eu posso fazer com 12? Módulo! Módulo. Eu já tava assim, pô, o Python tem um troço de Cycle e tal, mas não precisa disso. Não precisa disso, é só o mod. É o resto da divisão. É, mas era... É, mas eu gostaria de... Eu fiquei pensando exatamente nisso. Deve ter um jeito de circular a lista. Tem, tem um troço que chama Cycle no Python. Agora eu não lembro como é que usa, não. Mas então, isso quer dizer que o quê? Que essa conta aqui... Vai ter que rolar um mod dessa conta aqui, é isso? Yep. Vou rolar essa conta. É... É... Mod? Ou divisão? É mod, mas se quer o resto. É o mod. Assume aí, BO. Precisamos de um... De um copiloto pro BO. É, o Gustavo e o... Na verdade era o Tito. Não era? O Gustavo entrou e saiu. Gustavo entrou e saiu. A Valéria também. E... Ah, foi o Tito que foi comigo, né? Eu fui o... Eu fui o... Eu fui o... Eu fui o copiloto do BO. É o contrário. Então, Tito, você é o piloto. Você vai precisar de um copiloto. Sugiro que seja o... Daniel. Beleza. Você entendeu a lógica do 12, Tito? Vai lá, Tito e Daniel. Entendi a lógica. Só... Só o... Esse modo aí que... Acho que até a Mari que falou que eu não sei exatamente. É o percent. Vai ser o shift 5 e o 12. E agora? Espaço 12. Ah, eu não sei se está travado ou... Isso. Aí a mesma coisa você vai fazer com a quinta justa, né? Vai ser índice mais 7, mod 12. Alguém não entendeu a lógica? Quer que a gente... Mostre? Ah, estou tentando entender aqui. Só que isso é dentro da lista e... Isso. Roda aí. Roda aí. Para rodar eu vou onde? Aqui em cima, né? Ali em cima. Ou Ctrl Enter. Passou. Eu vou só... Pausa o tempo dele aí que eu vou mostrar no Shell aqui, o Claudio. Ah, não. Já entendi. Já entendi, gente. Ah, já entendeu? Beleza. Já entendi. Não precisa falar não. É quando ele for acima de duas, aí vai ter resto. E o resto vai começar do início lá. Exato. É isso. Vamos, para ter certeza, colocar mais uma... Mais uma nota maior ainda aí, Tito. Sei lá. Si? Aqui? Aqui? É. Adicionar mais uma linha ali. Faltou só a vírgula. É, e por isso que eu gosto da FAP-T8 também. Né? O Si vai ser Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Si? Ré sustenido. E Fá sustenido. Está tudo fechado certo aqui? É, a tela demana um pouco para atualizar, então eu não sei. Para mim ainda está... Só escrever um F. É, faltou o A e o... Bom, mas se já botou o A sustenido, pode rodar. Agora apareceu. Passou, né? Vai passar também. Vamos botar um acorde sustenido agora, que não tem nenhum ainda. Bota aí, Dó sustenido, por exemplo. O Dó sustenido é Dó sustenido, Fá e Sol sustenido. Eu estou olhando para o teclado para pensar o que é o acorde. Aí imagina a mão lá e... Aqui é Dó sustenido... Dó sustenido, Fá e Sol sustenido. É tocar, né? É, faltou o Dó sustenido antes do Fá. É, faltou o Dó sustenido. Só o som. Acho que tem um parênteses a mais, né? Aí, então. Agora está certo. Só rodar. Algo de errado não está certo. Vale de síndex. O que aconteceu? Ah, tá. O outro parênteses era o que fechava o... Pula uma linha e fecha um parênteses. Que é para fechar essa tupla de parâmetros. Entre a linha 24 e 25, cria mais uma linha ali. Você está com o teu cursor no terminal e não no código, eu acho. É, eu estou tentando colocar no código e não está indo. Está preso, não. Espera aí. É, ainda está no... Agora foi. Só rodar. Foi. Agora, tem mais alguma coisa que a gente consegue fazer antes? Tem que sair um corde menor? Acho que não. Agora vai rodar para sempre, né? Então, corde menor. Vamos fazer um dó menor. Aqui? É. Eu queria mais uma linha. Aí, se eu botar dó e m em minúsculo. Dó. Por isso que eu preferi o C. Ia ficar C, m. É dó o quê? E m em minúsculo. Isso. Tá. Estourou o timer aí ou é outra coisa, Claudio? Estourou o timer. Beleza. Quem vai, então? Em algum lugar tem um caminho muito bonito que alguém deve estar no mato aí e estourou o timer. Hã? Tem alguém com um brilo. Ah, eu acho que é aquele. É, tem um março. Tem alguns dias, cara. Olha, que tá o dia inteiro esse bichinho. Nesse momento já não tá mais tão legal. Já tá bem. Os primeiros três minutos era tão bonito, né? Ai, que bonitinho. Depois é um inferno. Então, Mari ficou pilota? Sim. Beleza. Legal time? Foi. Dó menor. Dó menor. Então, Dó menor vai ter que ser Dó. Opa, já escrevi Mi. Escrevo Mi bemol ou escrevo Ré sustenido? Bota Ré sustenido, já que... Tá. O ideal seria Mi bemol, né? É. É Mi bemol. É Mi bemol. Mas não vamos complicar, não, né? Então, vamos rodar. Depois a gente pode complicar. Bota um... Substitui. Beleza. Dó 1 no canalista. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desver. Se Dó termina... Opa, o Réppler simplesmente travou pra mim. Calma, calma. O certo é Mi bemol, porque a terça é bemol de Dó... Terça bemol, não. Terça menor de Dó é Mi. Mas tudo bem. Voltou. Voltou? Voltou, mas a minha linha sumiu. Vou escrever de novo. Ifton.endswithm... Depois a gente refatora isso aqui. Pode botar aí uma variável. Ah, por favor. Depois a gente... Primeiro a gente resolve o problema, depois a gente ajusta. Vou fazer do jeito mais feio possível. Vou pegar até a penúltima letra do Dó. Pra dizer que é o índice. A minha terça menor vai ser mais 3, né? Porque é um tom e meio. E a quinta justa é a mesma coisa pro acorde menor. E aí eu vou retornar... Não, não. A terça menor aqui no meio. Vamos ver se funciona. Alguém falha. Falhou? Aqui tá instalando ainda o... É, instalou esse negócio. Falhou. Por que falhou? Não, era pra ele retornar o tom. Era pra retornar o tom sem o N no final. Hum, boa. Aí você pode dar um reassign do tom ali em cima. O tom vai ser o tom até o menos um. E é só o tom, né? Reassign é profundo. Isso aí. Funcionou. Agora isso aqui tá horrível. Vamos ajeitar. Eu vou chamar a terça só de terça, tá? Sim, fica mais bonitinho, né? Que aí a gente consegue... Você podia extrair tanto a maior quanto a menor. Usar conforme. Se eu só chamo ela de terça? Ah, peraí. Tá. É, eu vou ter que chamar isso aqui antes. É, pode ser. Eu gostei da ideia do perrondo. Diz aí. A gente pega a terça maior, pega a terça menor. Deixa eu fazendo aqui. Se... Se for... Se for maior é uma coisa, se for menor é a outra. É. Tá, tô só desfazendo aqui o que eu tinha feito. Meu Deus, eu desfiz demais, desculpa. Tá. Se termina com M. Então eu sempre vou calcular a terça menor, né? É. Calcula. A terça menor fica aí. E aí, se o Tom terminar com M, a gente tira o web dele e bota aí no coisa menor, né? É, o único que tem M são os menores, né? Uhum. Então, o fato dele ser menor... Peraí. Eu não lembro se o Python retorna alguma coisa quando eu... Eu consigo fazer isso aqui? Não. Só se eu transformasse ele em lista, né? É, não. Que aí eu ia na mesma operação saber se ele... Se... O que eu fiz de errado? Ópia por índice. Ah, remove. Valeu. Que aí eu conseguiria na mesma operação... É, ele não mostra. Não. Mas... Tu poderia... Né? O que que acontece se der um... É... Um split no M? Ele vai retornar um e o outro... E o outro nada. Ele vai dar tipo... É, o jeito vai dar nada sempre, né? É. Mas se não tiver nada, ele só vai dar um valor. Mas aí... É. Tá. Vamos... Com isso... É menos... Acabou. Ixi menor, hein? Eu tô acostumando só a programar em inglês, cara. E aí... No dojo, você aprende inglês aí. Ixi menor. É, no dojo, eu tô aprendendo português, né? E aí, quem é que vai comigo? Posso ir? Massa. Vamos lá. Eu vou tirar esse Ixi menor, que tá muito estranho. É, no dojo, eu vou tirar esse Ixi menor. Quase gira, carioca. Troca pra E de menor. É, pode ser essa, né? É melhor... É melhor criar uma função à parte pra tratar isso, em vez de botar tudo dentro do acorde? Não sei se tem necessidade. Então a gente pode assim, ó. Menor é falso. Se ele termina com M, O tom vai ser o tom até esse cara aqui. E menor vai ser verdadeiro. Então a gente tem o índice, O terça menor, terça maior, a quinta justa. E aí a terça vai ser A terça menor, C menor, Se não... Terça maior. Terça maior. Ô, caralho. Maior. E a gente só retorna a terça e tudo. Funciona? Não tá na lista. Você criou uma variável chamada top, não tom. Opa! Top! Então, tu dá pra ficar mais bonito? Dá pra menor ser igual a tom.endswith, E aí a if menor. É, mas fica mais bonitinho. E aí apagar a linha 13. E aí? Pronto, tá resolvido. Valeu, obrigado. Pode fazer aquele negócio do... No dó menor, né? Seria... Mi bemol. Mi bemol. E não re sustenido. Ah! Ah! E aí? Já complica. Aí deu a meia hora, tô indo. Eu acho que pode ser mais jogo Fazer algo que a gente ainda não fez E que teria que fazer Re bemol. Acorde Ré bemol. Hum! Mesmo que o retorno só retorne As notas sustenidas Ele não consegue aceitar ainda O input bemol. Como é? Tudo bem do retorno retornar Como sustenido as coisas. Mas se você passar, por exemplo, Um si bemol Ele não vai conseguir te retornar. Ah, sim. Sim. Pode ser. Seria... Re bemol. Seria assim, né? Porque... Acho que a gente tem aqui. Re bemol. Ai, daria... Agora deixa eu contar aqui... Eu vejo que dá sustenido Só vou pegar ali em cima. Oi, caralho. Re... Re... Fá... Não, é Fá? Re Fá lá, né? É... Re bemol, Fá E sol sustenido O re bemol. Re bemol. É que se escreveu re natural. Eita. Pode escrever. Aí no caso seria... A gente pode criar um dicionário de traduções aqui? Precisa? Ou não, né? Não precisa de nada. E... E... Então... Eita. Acabou. Eita. Esse IF está no lugar errado aí. Tem uma configuração no seu replete Para botar quatro espaços. Ah... Na engrenagem. Cadê o piloto? Sumiu? Oi, estou aqui. Quem será o piloto do piloto? Acho que serei eu, né? É que pergunta, né? Sou eu que estou faltando? Pô, eu estava casa cheia, assumiu todo mundo. Vamos lá. Só temos aqui o... Cronímetro. Vamos lá. Aqui. Vai fazer a mesma lógica? Ué. Se você tiver outra ideia, se não, segue. Como eu sou novato aqui, eu só sigo o fluxo. Aqui. O... O... Dó menor... Dó menor e bemol é a mesma coisa? Ou são coisas distintas? Não. E esse é o problema da gente ficar misturando notas e acordes, né? A gente vai usando cifras, a gente vai separando. Ele pode ser bemol menor, por exemplo. Menor tem a ver com acorde, bemol tem a ver com anó. Então, existiria um... Isso aqui? O ré bemol menor? Existiria, mas não pensa nisso. Você só tem um caso de teste para resolver agora, que é o... Não, assim, é só para entender o problema aqui. Poderia ter o ré bemol menor. Maior e menor tem a ver com a distância de tons que você percorre na escala, para montar o acorde. E bemol... É a própria nota. Deixa eu estudar um pouco mais de música, gente. Hoje é cultura. Ah, aí quando ele for no bemol, ele vai ter que fazer o quê? Porque ele vai associar o tom... Agora eu não sei. Eu estou perdido. Ajeita só o espaçamento para a gente... Qual é o espaçamento? Eu estou botando o tab aqui. Não, é porque o meu estava errado. Aí ficou menor aí. É, a linha tem que precisar de dois espaços. É isso. Cadê o bolso? Ih, peraí. Era isso mesmo. Agora foi. E aqui... É, todo bloco termina com dois pontos. É. Enter. A gente vai transformar o tom em sustenido? Na realidade, eu tenho que associar esse cara aqui também, né? Eu tenho que fazer uma regra para esse cara. Que é que você está extraindo, não? Por enquanto não tem nada, nenhum bemol menor aí. É, a ideia é se concentrar no problema da vez que você tem que tratar o remol. Então... Travei. Cara, quando for assim, quando pensar que estiver difícil, você rouba. Mais uma que vai entrar no canal do ar, né? Se o tom for... Qual é o caso que você tem, irmão? Se o tom for ré bemol... Eu vou estar pegando... Espera aí. Se o tom for igual a ré bemol... O que vai acontecer? O tom vai ser dó sustenido. Mais dois espaços. O dó... Eu não entendi, né? O tom... Então... O tom vai ser... O tom vai ser igual a dó sustenido. Olha lá o caso de teste, ver se isso não resolve o problema. Porque você vai estar transformando... Melhor a roda e ver se resolve. Então, roda. É. Alguém rodou. Eu. Então, na verdade, o teste da linha 34 é igual ao teste da linha 32, né? Porque o nosso querido ré bemol, no nosso caso, é sinônimo, né? Então, se ele falou ré bemol, ah, tá bom, entendi. Eu tô sustenido, né? Continua tudo funcionando. É, mas... Claro... Não, tem um jeito fácil de quebrar. É só usar o outro bemol. É. Mas aí você vai resolando um problema de cada vez, entendeu? Deixa pro próximo resolver. Entendi. Isso aqui. É... Não, faz outro teste. Faz um teste que quebre agora. Usa o outro bemol. O outro bemol vai quebrar esse cara aí. Tá. Tá. Existe lá bemol? Existe tudo bemol. Existe bemol. E aí, como é que é o... Vai ser só bemol, ele vai ser só o sustenido. Meu Deus do céu. Se não, dó. É, se sustenido, dó e mi bemol, no caso, ré sustenido. Acabou. Mi bemol. É isso. É, na real, ré sustenido, né? Que a gente só tá retornando sustenido no final, então... Ao invés mi bemol, ré sustenido. Que dá no mesmo, mas... Como a gente só tá retornando sustenido... Que no dojuna dá no mesmo, já me desculpando aqui. É, na verdade, seria tipo... Já que a gente só tá usando as notas que tem ali, Seria dó ali, em vez de ser sustenido. Ah! Ó, galera, vocês já fizeram... Vocês tocam instrumento, é isso mesmo? Tá todo mundo super conhecedor disso? Ó, o dojurri... Você nunca viu a apresentação da orquestra do dojurri? Vocês falam com a naturalidade, assim, que... Você nunca viu porque não tem. Eu tô com o teclado aqui do meu lado, cara. É só olhar pra ele e lembrar como é que se forma a cor. E aí ele colou um monte de etiquetinha pra não se confundir. Pô, daqui eu consegui enxergar a etiqueta... Acho que eu acho, hein? Tá fácil, né? Eu encrodei a etiqueta no teclado, pelo amor de Deus. É a lista de... Eu tô imaginando o meu professor aqui... Desapontado. Quando eu não consegui lembrar das escalas mais simples que tá... Poxa! E a gente nem tá adicionando sétima, nona... Senão aí sim a gente ia ter que pensar em escala. Quarta. Aí de raiva você voltou lá no dia seguinte com um programa em Python que fazia as escalas lindamente, foi assim? Bora, outro parte. E aí, Cláudio? Vai lá, Cláudio. É você o título nisso? Não, você era o copiloto. Não, você era o copiloto do Beono, era isso? Você já passou por tempo, você era o copiloto. Eu era o copiloto e não sabia. Exatamente. Muito bom. É sério isso? Ué, você é o copiloto. Não, tá bom. Tá, quem vai comigo? Quem vai comigo? Vai, Mari. Pode ser. Bora lá. Primeira vez a gente dá umas colher. Beleza. Deixa eu rodar pra ver como é que isso tá. Lab is not in the list. Lab mall não existe. Aqui, a gente repetiria a mesma coisa. Só que aí a gente começa a perceber um padrão, certo? A gente começa a perceber um padrão aqui. Então, shift. Exato. Lab mall vira sol sustenido. Se o ré bemol vira dó sustenido e o lá bemol vira sol sustenido, o que acontece se eu pegar o ré bemol, tirar o b, vira ré e pegar um item anterior na lista? Ou o que acontece se eu pegar o lá e pegar um item anterior na lista? A mesma coisa, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se o tom termina com o b, isso aqui vai funcionar por enquanto e depois vai começar a falhar. Se a gente meter um bemol menor, mas que se dane. Vamos lá. A coisa mais difícil na programação, tirando em validar cache, é nome de variável. Então, primeiro eu boto qualquer nome e depois eu penso num nome. Se alguém tiver um nome melhor, tá ótimo. Eu vou tirar o b. Procure tom. E aí, índice natural vai ser igual a notas.index. Procure. Então, o ré bemol, ele vai procurar pelo ré, que eu tirei o b. E o índice dele é 2, né? 0, 1, 2. Eu vou fazer bem separadinho, depois eu boto mais rápido. Pô, eu tenho um nome ótimo. Oi? Eu tenho um nome ótimo pra procurar. Vai ser o índice natural menos 1. Ele chama bemol. O novo tom é igual a notas. Índice bemol. Será que essa bagaça funciona? Não. Funciona. Isso foi o nosso programa tocando? As notas que a gente tem. Ué? Pois é. A minha só lá tocou aqui. O que acontece? Ele termina com o B, ele procura esse cara, achou o índice. É 2. Então, ele vai pegar esse cara, então ele achou o ré, e vai pegar o dó sustenido. Vamos melhorar isso aqui. Tom é igual a notas. Notas.index. Acho que eu exagerei, né? Tom menos 1. Menos 1. Menos 1. Tá lá, né? Então, ele vai pegar... Eu não vou repetir pela terceira vez. É o que eu tava fazendo das outras duas vezes. Ficou claro? E aí, vamos fazer quebrar, Mari? Agora? Lá bemol menor. Vai ter que virar si aqui. Vai dar ruim. Por que que vai dar ruim? O lab não existe. Porque primeiro a gente viu se termina com o B. Não termina com o B. Aí depois a gente viu se termina com o M. Pode inverter essa ordem aí que vai resolver, né? Exato. Então, primeiro a gente testa se termina com o M. Tira o M. Depois a gente testa se termina com o B. E joga pro índice não bemol. Eu acho que a gente acabou de resolver. Alguém consegue pensar em mais algo que possa dar ruim? Acho que não. Agora é após dois, então? É, já é. Eu não consigo pensar em mais nada. É, só se fosse criar, tipo, o caso de ter os bemóis de verdade, assim, né? Tipo, como entrada e como saída. Mas aí a gente ia ter que ensinar a escala pro programa, né? Ia dificultar um pouquinho, eu acho. E usar mais grandes. Tipo, aí no caso a entrada seria algo como, tipo, isso aqui. Ah, isso aqui seria, tipo, sei lá, uma tupa. Ah, dizer que é uma coisa ou outra. É bemol. Entendi. Mas... Era melhor criar duas listas. Pode ser. Mas então, mas aí que tá, como é que a gente vai decidir se vai retornar com o bemol ou como sustenido? Só ensinando pra ele a escala. Não, tipo... Usando a lista bemol ou a lista sustenida. É, porque, tipo, o certo desse teste aqui, cadê? Não é retornar isso. Seria... O certo aqui é retornar... É... Ré bemol... Fá... E... É... Lá bemol. Então, mas eu quero dizer que nem sempre isso vai ser tão simples. Porque, por exemplo, vou botar um comentário aqui embaixo. O Fá maior é Fá, Lá, Dó. Deixa eu escrever como... O Fá maior é Fá, Lá, Dó. Só que o Fá menor, ele é Fá, Lá bemol e Dó. Ele não é sol sustenido. Sim. Enquanto o Dó maior, ele é Dó... Desculpa, o Ré maior, que aí vai ficar sustenido, ele é Ré, Fá sustenido e Lá. Não é tão simples, assim, com a lógica que a gente segue, dizer se o certo retornar... É bemol ou sustenido. Mas o Fá é a única exceção, né? Eu não sei. Foi a primeira que me veio à mente. Mas, com certeza, tem mais dentro dos sustenidos, dentro dos bemóis. Eu acho que o Fá é a única exceção. Porque, tipo, pelo menos o jeito que eu sei pensar em... É... Em escala é seguindo a... Como chama? O ciclo das quintas, né? É... Que é... Olha só. Fá, dó, sol, ré, lá, mi... É... Fá, dó, sol... Esse curso de música tem na... Júdia, mim. Tipo, isso aqui... Isso aqui é muito massa, pra quem quer aprender um pouquinho de... De como fazer escalas. Pra tu saber a escala de um... Pra tu saber as alterações da escala de uma nota... O que que são as alterações? Os sustenidos e os bemols. Você olha pra... Pra sequência de quintas. Que é sempre... Essa sequência. Fá, dó, sol, ré, lá, mi... Si. E, ao contrário. Similar, ré, sol, dó, fá. Você percorre ela pra um lado ou percorre ela pro outro. E aí... Pra os sustenidos... Pra você descobrir as alterações da escala... Você pega, por exemplo... Começando aqui... O dó... Você conta... É... As alterações da escala de dó... O dó não tem nenhuma alteração na sua escala. É... Porque você conta sempre... Até o anterior... Até o penúltimo da lista. Então, as alterações da escala de só... De sol... É o fá. Então, se você pegar a escala de sol... Vai ser... Sol... Lá... Si... Dó... Ré... Mi... Fá sustenido... E sol. Pra tu pegar as alterações da escala de ré... Tu pega... É... Pra saber as alterações da escala de ré... É fá e o dó. Então, tipo... É... É... Corrigir se tiver errado. Eu tô olhando pro teclado pra lembrar. Tipo, as alterações da escala de ré... São... É... Fá e o dó. Então, vai ser... Ré... Mi... Fá sustenido... Sol... Lá... Si... Dó sustenido. Tipo, esses... Os sustenidos, a gente segue ali... A lista... Pra frente. Os bemóis, a gente segue a lista ao contrário. Então, as alterações da escala de si bemol... São... O si e o mi. As alterações da escala de mi... São si, mi e lá. E aí, o fá é o único que tem uma alteração bemol. Apesar de ele estar no começo da lista. Pô, vamos implementar isso. É lindo. Não é? É lindo. Então, dá pra gravar um vídeo à parte? Obrigado. Agora vai ter... Como é que é? Vai ter a playlist. Vai ter a série de vídeos. Alguém tem que explicar a parte de química. Fazer um vídeo de química. Agora é de escala musical. Química. Não, é... Cabe a pergunta. A gente vai continuar? A gente vai parar? A retrospectiva? Já são oito horas também, né? Geralmente a gente estava indo até as nove, não era? Ou era até as oito? Eu não lembro. Vocês que sabem. Na verdade, eu tinha um compromisso de 19h30, mas já disse que ia chegar atrasado. Então, se eu chegar às cinco da manhã... É, já avisou, né? Não sei, eu acho que... Mas isso é legal, hein? Em vez de ficar fazendo... Isso pode ser no julho da semana que vem. Acho que a gente pode já ter um problema pronto pra semana que vem. Duca, você... Como é que é? Ou termina no sábado também, né? Quebrar. Ah, olha. Quebrar. Já tem um horário de sábado. Já tem gente votando pro sábado, pra segunda, todo dia. Mas seria já um problema legal pra um próximo dizer, tipo... Pegar a escala de uma nota... Sim, porque fazer esses triadizinhos errados, aí você já sabe, né? Vamos fazer direito, né? Qual o nome dessas escalas? É a escala maior, né? É a diatônica. É a diatônica, valeu. Isso. A diatônica é maior, né? Quando a gente tá fazendo essa brincadeira, são diatônica. Porque ela tem... Você tocava o quê, além de bateria? O que você quer dizer com isso? Não, porque eu só sabia que você tocava bateria. Você tá falando de música de verdade. A bateria não tem nada musical. A bateria hoje também é um som determinado. E daí? Você tocava o quê? Que eu me lembro e nada. Você estudou isso aonde? Na escola? Você é tão velho a ponto de ter isso na escola? Olha, pior que sim. Mas, cara, a aula de música na escola era um troço tão ridículo. Eu me lembro dos caderninhos que tinha. Tipo assim, você ficava enchendo. Tinha aquele caderninho pautado, deitado, né? Que é pequenininho, deitado. Aí você ficava enchendo de clave de sol a página inteira. Galera, a gente saiu em total. Vamos deixar esse papo pro pós. Então, copia isso aí pro... Tira essa maluquice daí. Copia isso aí lá pro draft, pra gente voltar lá e... Nossa, eu... Deixa eu ver se é comentário aí, né? Que... Não faz sentido estar no código. Sim, concordo. Deixa lá como... Esse aqui... Tinha que... O departamento de efeito especial aqui, tem que botar aquele to be continued, né? Botar aquele... Entra aquelas letras por cima, assim. Foi, né? Vamos pro... Pro... Retrospectiva. Vou tentar copiar o exemplo aqui. Retrospectiva 2020, o ano que não começou. Como é que faz mesmo? Tem que criar um arquivo? Eu vou pegar lá o exemplo, mas enquanto isso, vamos lá. Pontos positivos. Você já criou o arquivo. Já criou o arquivo, mas eu vou pegar o template. Aqui. Pontos positivos, baby steps. Esse é um probleminha. Bem indigno. Ó, copiei o outro. E aí a gente ajusta aqui. Quem participou hoje foi... Bruno Osório. Tem dois rítmicos, cara. Que loucura é essa? Bruno Osório. Qual é? Cara, troca esse teclado. Aproveita e troca a máquina inteira. Quem mais? Tem dois olhos. Mari o quê? Bedrano. Bedrano. Bedrano? Bedrano. Mariana, ok. Não sei. Não sei como é que ela prefere ser chamada. Como é o seu nome, Tito? Ela ainda é econômica. Eu acho que ela está usando computadores antigos. Ela anda econômica usando crack tech. E o Tito já foi. O Tito não está aí. Ah, está aí ainda. Qual é o seu nome, Tito? Pal. T-A-L. Ah, está aí ainda, Tito. Bom, quando ele decidir falar, eu boto o nome dele aqui. Está como o Tito, por enquanto. Pontos positivos. Valéria. Valéria apareceu. Bota o nome dela aí. Ah, tá. Achei que fosse um ponto positivo. O ponto positivo não é a Valéria. Teve um tal de Gustavo também, que parecia que sumiu. Parajara. Bota o nome dela direito aí. Quem? Parajara. Parajara? Na mesma linha. Ah, tá. Ela é índia. Positivos. Então, o Baby Step é um problema que ficou muito bom para fazer Baby Step. Eu acho que é porque ninguém manda um jantinho de música, né? Todo mundo é meio curioso, né? Aí ficou meio inseguro. Mas se fosse um cara aqui, ia assim, não, não, faz isso. Problema da vida real? Eu não tenho esses problemas, João. Meus problemas são outros. Quem deram meus problemas? Na vida real de outras pessoas. A discussão na outra foi o que eu tive que entender com a vida real. Estou muito feliz, inclusive, de voltar para o Dojo. Bota aí. A Tamara está feliz. O engraçado é o seguinte. A gente chamou o negócio de Dojo Rio Live e tudo mais. Mas, basicamente, só está aparecendo o pessoal do Rio. Mesmo os expatriados. Rodolfo, lá em Viena. Daniel, lá em Floripa. Mas continua o que é o Pariópico Patrilhado. Como é que esses problemas surgem, assim? Vocês estão pensando, sei lá, no banheiro lá e vem, vou dar um problema referente à música? A gente se forçou a achar algum problema real. Mas, na real, nos outros Dojois, a gente estava simplesmente pegando algum desafio e tal. Você conhece a história do Newton? Não. Que caiu uma maçã na cabeça dele? Sim. O Daniel estava lá mexendo com a dele, caiu um teclado na cabeça dele. E aí, ponto positivo? O que eu ia falar? Relebrar a música, né? É Dojo Cultura, isso aí. Dojo Cultura. Dojo Cultura erúdita. Negativo. Fala, fala. Eu acho que, na próxima, a gente pode tentar falar o tema, se a gente for falar de música. Pelo menos, dá a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o assunto. Eu acho legal, porque eu meio que, pô, programar, você sabe alguns comandos. Mas, quando você não está inteirado na teoria, você arrasta mais o problema, né? E, pelo menos, para mim, não ficou muito produtivo, porque não tem a regra, né? O negócio. É que a gente escreveu a regra e explicou no início do Dojo. Bota aí no draft, Cláudio. Eu sei. Mas a questão dele é outra. É, saber do problema antes de... A questão dele é que o Dojo tem aquela paráquia inclusiva. E é claro que se a gente fizer um Dojo aqui de física no Coyard... Fudeu, só uma pessoa vai entender que foi a pessoa que propôs e... Se formos todos físicos quânticos, vai ser divertido, né? Nesse caso, tirando a nossa discussão do final, de vai ser sustenido, vai ser bemol e tal, tudo que a gente precisava para resolver o problema tinha na descrição do problema. O que era um semitom, o que era um tom, qual era a escala... Não, isso ok, isso eu entendi, mas eu estou falando sobre o assunto. Se a gente estivesse de antemão, a gente vai falar sobre música no próximo problema. Ok, então... Você poderia falar, mas é relacionado com as escalas. Eu queria... Daqui a 5 anos, a gente encontra para fazer o Dojo. Não, não. Sei lá, eu só estou dando uma ideia aqui. Eu me preparando um pouquinho só para esse Dojo, eu poderia ajudar um pouco mais. Eu vou botar aqui como ponto... Não sei se é positivo ou negativo. Quando o tema não for trivial... Você não está na carinha triste. Você está na carinha preocupada. Eu botei na carinha de coisas a serem... Não, cara, mas olha só. Não é ruim, só que é um procedimento. Eu botei na terceira, não é ruim. A gente... A gente passou por um aprendizado essas semanas aí que a gente... A gente discutiu... A gente tem uma lista privada, sabe? Estou apontando para vocês aqui. Não é mais privada. É, pois é. Vamos começar a vazar mensagens da lista privada. A gente vai fazer isso agora. E aí a gente discutiu o problema antes, na lista. Depois discutiu antes. Isso é errado. Porque chegou todo mundo meio... Chegou na hora todo mundo meio contrariado. Cada um pensando no seu problema. E aí a gente... Os caras que inventaram... São realmente geniais, né? Pensarem em tudo. Porque uma das questões é essa. Cara, na hora quem está lá decide. E aí é isso aí. Isso engaja, né? Porque se a gente fala como é que vão fazer. Não sei o que. Eu não vou fazer não sei o que. Ficou uma coisa... Vira democracia. Aí cria partido, entendeu? Não sei o que vai ficar perto. Chegou todo mundo mal. Temos que ter um tirão, né? Tá certo. Não, pelo contrário. É democrático na hora. É ali na hora. É quem está decidindo. É como talvez você não tenha participado da... Você chegou um pouco depois de ter participado da... Alguém poderia reclamar. Não tem nada de música. Ah, mas vamos fazer. Você vai primeiro. Eu não quero ouvir música. Ah, mas aí sim, não fica produtivo, né? Porque a pessoa vem e fala, não quero, vou embora. E tchau. Aí você... Cara, é a minha primeira vez. Eu estou aqui meio que dando palpite, mas eu também... Sei lá. Não, mas tá certo. Eu quero participar nos próximos, óbvio. Eu quero fazer parte desse grupo aí. Achei bem legal. Olha, você pode trazer um problema. Quando a turma estiver assim, qual é o seu problema? Ah, isso aqui, você traz um problema de tipo de arma. Basta a pessoa comprar. E aí vai. Tá, beleza. Tá bom. Tanto a linguagem quanto o problema a gente define no início da sessão, né? Então... Então é resolvido no dia, né? Na hora. Se pegasse todos os... Nesse caso, a gente está deixando uma sugestão para a semana que vem. Mas é só uma sugestão. Se o quórum da semana que vem... É um sábado, que mais ou menos a gente está fazendo assim, né? Porque já deu muita briga. Não sei se você sabe, mas o grupo antigamente antes tinha 830 pessoas. Tá bem? Mentira. Essa é uma briga. Eu tô aqui mesmo. Já tá longo. Vamos terminar a retrospect, encerrar a gravação. Só que... Só que... A questão era... Fazer... Quebrar a serra da terra do jogo para fazer coisas mirabolantes. Isso aí ficou meio que decidido. Então, quarta-feira, o dojo sagrado ficou muito pequeno. E o sábado tá meio aberto. Então, o sábado é o dia real, porque é um problema que já tem sido lançado. Porque senão, se a gente vai para a quarta, aí vai chegar a gente nova na quarta. E a pior coisa para a gente nova é pegar um problema passado. Porque aí você já vê que tem bocado pra caramba, teste pra caramba, completamente perdido. O cara tem que realmente participar do... De aquela branca e outra coisa, e crescendo também, certo. Entendi. Isso aqui. Mas sábado, se quiser aparecer, a gente vai continuar. Claro, essa quarentena tá freudendo, cara. Não tô saindo de casa. Mas... Sai em frente aí, é. Sai em frente. Depois a gente discute melhor isso. Então... Fala, Mário. Deixa eu ver. A gente tá feliz. Oi? Não comido jejum, vai me atrapalhar a dicção. Pode crer, não teve comida. Triste. Uma pizza, né? Bom, então acabou. Acho que era isso, né? Pô, não teve nada negativo, gente? Achei o código bagunçado. Uma função fazendo várias coisas, tá? Não concordo. É o Nenemy que tá bagunçado ou...? Ah, eu não sei bagunçado, não. É, eu decidi não. Pronto. O que é isso, gente? Quem que tá cantando aí? E aí? Acabou? Carinho triste, o pessoal apareceu e subiu. Não ia ter uma história. Mas eram pessoas novas, né? Não teve Chico. Teve um milhão e alguém falou de alguém que apareceu e subiu. Mas, assim, o Chico, a Valéria já é a primeira vez online, mas o Chico, não. Beleza, vamos começar pra gente ir com o bar. A gente tem aqui um efeito especial aqui. A gente tá com o fundo. A gente tá com o pode. Traga o fundo aí, põe o bar. Um barzinho também, tá? É. Encerra aí, Cláudio. Pode encerrar em uma, pode encerrar em duas. Pode? Yep. Então, encerrando a gravação. Tem que ensaiar aquele negócio de curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, no sininho, todas as coisas. Não me lembro mais onde é que... Então, compre o curso de música, né? Parando a gravação. Sábado, tem mais. Mariana, manda bem, cara. Wow.